Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O Inep vai apresentar logo mais detalhes da força-tarefa que vai investigar as incoerências nas notas do Enem 2019. Os detalhes ao vivo com a repórter Luana Karen. Luana, boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Pois é, o presidente do Inep, Alexandre Lopes, vai dar uma entrevista às 7 da noite para falar sobre o assunto. Assim que surgiram nas redes sociais reclamações de inconsistências no resultado do Enem, o Inep adotou medidas para verificar o que estava acontecendo. Em entrevista a uma rádio nesta segunda-feira, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou que um problema na impressora da gráfica contratada para imprimir as provas do Enem gerou erro na correção. Ainda, segundo o ministro, cerca de 6 mil pessoas em pelo menos 4 cidades brasileiras foram afetadas. O ministro afirmou que até hoje à noite o problema seria solucionado e descartou a possibilidade de adiar o início das inscrições do sistema de seleção unificado, previsto para começar amanhã. O SISU seleciona alunos para universidades públicas e institutos federais em todo o país por meio das notas do Enem. Roberto, voltamos com você. Tá certo, Luana. Muito obrigado pelas informações. Ótima tarde aí pra você. E começa hoje o pagamento do primeiro Bolsa Família do Ano. Mais informações com o repórter Dima Soldi. Começam a receber hoje as famílias com o número de identificação social, o NIS, terminado em 1. Esse número vem impresso no cartão do programa. Quem tem o cartão com o final 2 pode sacar o benefício amanhã no segundo dia de pagamento e assim por diante até o dia 31. No mês de janeiro serão pagos R$ 2,5 bilhões para 13 milhões de famílias em todo o país. O valor médio do benefício é de R$ 191. O programa atende famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza, com renda mensal de até R$ 178 por pessoa. De São Paulo, Dima Soldi, para o governo agora. Estão abertas até o fim deste mês as inscrições para um concurso que busca incentivar soluções empreendidas por mulheres, especialmente aquelas lideradas por mulheres rurais, pescadoras, indígenas e afrodescendentes. O empreendimento ou mulher vencedora receberá uma cesta de produtos e serviços equivalente ao valor de R$ 20 mil. A inscrição é gratuita e feita pela internet. Para mais informações, é só acessar o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Esta edição do Governo agora termina aqui. Nós nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto